Bom gente, essas imagens que vocês estão vendo aí é a ambulância aqui do município de Tocantinópolis trazendo o senhor José Garcia morador lá do bairro Alto Bonito eu vim aqui no banco faz dias atrás da gerente pra saber a possibilidade de alguém ir lá na casa do seu José Garcia pra fazer a prova de vida do INSS bloquear o pagamento dele por falta dessa prova de vida ele nessa situação que vocês estão vendo aí nesse vídeo e infelizmente a gerente me explicou que eles não estão autorizados a fazer mais o teste de vida, visitar em casa então teria que procurar o INSS a filha do senhor José Garcia procurou o INSS mas lá disseram que ela tinha que entrar procurar a defensoria pra fazer uma curatela pra ela virar, transformar a ser a curadora dele pra poder marcar o teste de vida alguém do INSS na casa dele como não deu certo, a gente entrou com um pedido aí junto ao vereador Joel Farias e a ambulância veio, trouxeram ele mas eu já tinha vindo aqui no banco a minha ideia, se não conseguisse a ambulância era trazer o senhor José Garcia em cima da caminhonete eu ia trazer em cima de uma caminhonete, numa cama pra provar que ele tá vivo mas hoje deu tudo certo já desbloquearam o pagamento dele a família já tava passando um certo aperto por falta desse pagamento e aí foi resolvido, mas eu acredito que o INSS, Banco do Brasil o BASA, seja quem for, deveria modificar esse tipo de atendimento porque isso é uma humilhação muito grande esse senhor tá todo travado, muito doente uma dificuldade pra conseguir colocar ele em cima da maca pra trazer aqui pro Banco do Brasil pra poder provar que ele tá vivo e isso porque eu fiz um vídeo trouxe aqui no Banco do Brasil o vídeo com a data e a hora que foi feito o vídeo pra mostrar que ele tava vivo, pra isso eu resolvi não teve jeito, tivemos que trazer o senhor na ambulância aqui uma humilhação pra ele, uma humilhação pra família mas ainda bem que foi tudo resolvido e fica a dica aí, né procurar resolver esses problemas de uma maneira mais fácil e precisar trazer a pessoa a se dispor dessa humilhação aí que aconteceu obrigado aí o vereador José Farias que conseguiu uma ambulância e obrigado aí ao pessoal do Banco do Brasil que se dispuseram de vir até aqui fora pra não precisar nós entrar com a maca e levar o seu Zé Garcia até lá em cima até porque o atendimento é em cima como é que a gente ia chegar lá pela escada então, valeu aí gente obrigado obrigado obrigado